Sou o poeta Marciano Bedeiros, do Rio Grande do Norte, e vou seguindo aqui, divulgando a nossa poesia e a nossa cultura. Recentemente, eu tive acesso a um poema muito bonito, escrito por um amigo meu, cordialista e poeta Zeca Pereira, de Barreiras, do Estado da Bahia, e eu pedi autorização a Zeca para dividir esse poema de autoria dele com todos vocês, é o que eu vou fazer declamando. E agora, aquele convite de sempre, faça a sua inscrição no canal, ative as notificações, Clique no gostei e compartilhe esse conteúdo. Chamei você neste bar, só para falar contigo, e neste momento eu digo que quero divorciar. Cansado de me humilhar e sofrer amargamente, já chorei neste ambiente por tudo quanto me fez, hoje faremos de vez esse divórcio da gente. Consumiste o meu dinheiro, e em troca o que recebi, durante anos vivi com fama de trambiqueiro. Falo sem ter exagero, quase perdi minha vida, desejando tu fingida. Mentirosa e enganadora, como sempre a sedutora, com esta cara amida. O sabor deste teu beijo, antes doce como mel, Hoje tem sabor de fel, o qual eu não mais desejo. No momento que eu lhe vejo, não sinto mais alegria, acabou toda a magia, causadora de emoções, devido às decepções, quando contigo eu vivia. Até mãe me aconselhou, a deixar você de mão, Porém a minha paixão, muitas vezes me cegou. E você aproveitou, me fazendo o que bem quis, Mas há de tarde o que diz, não é tarde para acordar. Então vou divorciar, para ser um homem feliz. Relembra quando eu jurava, A minha fidelidade, E você, pela cidade, De boca em boca passava, Muita gente comentava, Nossa, que coisa tão boa, Quanto mais fica a coroa, Muito mais gostosa fica, Até hoje o povo bica, Sem olhar minha pessoa. Nas ruas e nos botecos, Saí à sua procura, Uma vez na noite escura, Vi você entre chavecos, Dos malandros lembro os egos, Ô bicha boa danada, Por cada um foi provada, Por ser sempre desse jeito, Deixe o homem satisfeito, Ao se notar com a risada, Multiplica a cada dia, Multiplica a cada dia, Os seus admiradores, Lhe vejo em muitos setores, Que não imaginaria, Seja de noite ou de dia, É querida e procurada, Lhe vejo até na calçada, Amada por vagabundo, Entre todas desse mundo, É sempre a mais desejada, Não te quero em minha casa, Nem vá onde eu estiver, Pois sei que sempre me quer, Debaixo da sua asa, Porém você só atrasa, A vida de quem te ama, Às vezes joga na cama, Outras vezes cai no chão, Muitos por esta paixão, Estão vivendo na lama, Por muitas vezes me fez, Chorar e beijar seus pés, Foram oito, nove ou dez, Perdeste as contas talvez, Mas hoje chegou a vez, De humilhar quem me humilhou, Feliz percebo que estou, Contra você vacinado, Não volto mais ao passado, Entre nós tudo acabou, E agora quero que o povo, Veja que chegou o fim, Nem vem olhar para mim, Que por ti não me comovo, Jamais a quero de novo, Pois tudo perdeu a graça, Nosso amor virou fumaça, Me cansei de ser veócio, Acendei nosso divórcio, Adeus maldita cachaça! Tchau, 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 tchau.